Fala galera, belezinha com vocês pessoal, mais um vídeo aqui em Dubai, olha, e hoje estou com meu grande amigo querido, meu guia turístico, e com Julia Puzoli, ela mesma, a rainha, a rainha não, eu sou o rei das cantadas, ela é a princesa das cantadas, olha, entendi, eu comecei primeiro, você pode ser o rei, ela é a rainha, já foi minha época, agora a rainha é essa época, ela quer dizer que você está velho, esse é o tempo que já passou, Olha querida, a voz da experiência é a voz de Deus, que é a voz do povo, é verdade, quer dizer, às vezes não, bom, viemos a gente comeu num shawarma, não sei das quantas, o nome é shawarma, vocês já comeram um shawarma? Shawarma não sei o que lá, e olha só, eu achei aquelas carnes ali de procedência duvidosa, não, mas duvidosa, olha aquelas carnes que top, velho, a gente está acostumado a comer coisa no fim de balada, e eu pedi um shawarma, ah é, fim de balada, fia, Você come qualquer coisa, literalmente, você come qualquer coisa, é, realmente, sabe o que é pior que um shawarma? Isso, olha, eu não comeria isso, olha, não causa pro Zoli, não causa, eu pedi outra coisa pro Zoli, nós temos horário, então come ali, ó, um subway, quer? Quer um subway? É ela que quer, quer roubar o posto de cantadas oficiais? Muito fraca, muito fraca, você não é tão bom assim, é um fracassado, a Ju fez que fez, que vai comer em outro lugar, e nós pegamos pra viagem, vamos comer junto, ó, vamos ver, ó, é bom, velho, nossa, parabéns aqui, perdeu, 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 viu? Nós estamos fechando agora um passeio, Quirino, e nós fechamos agora pra ver um aquário e a torre mais alta do mundo, what's the name of the tower? Bird Khalifa, Bird Khalifa, Bird Khalifa, cara, e a gente, opa, tudo bem? Você fala português? Eu não estou. Oh, meu nome é Douglas. Nossa senhora, tô, tô fera aí. Meu telefone? Oh, claro, ela pediu meu telefone, realmente, agora, porque até sem graça, agora já foi, já, agora, vou até desligar aqui, vou fechar o contrato aqui, pessoal, a gente já volta, ah, vou dar, vou dar, eu sou safadão, do like, Wesley, safadão, e Gustavo Lima, tchere, 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 tchere. Olha aí, sim, nossa, nossa, olha os Uber que vem, mano, fala sério, um híbrido humano. E aí, senhor? Eu estou bem, obrigada, e e você? Vamos para o ponto turístico. Como que? Vamos, puta, carrão, cara, olha. UberX. Detalhe, o mais barato que tem UberX Nossa senhora, isso aqui é uma loucura Muito bom Prontinho rapaziada, chegamos aqui Não tá escrito nada aqui At the top, vertical Bom, é tipo um túnel aqui, parece um shopping Não sei direito como é Mas vamos lá, vem cá Querendo fazer o vlog Estamos no shopping Dubai Mall Olha só que foda Vem cá, achei um negócio da hora Turista né, tudo a gente acha legal Tem umas cachoeiras aqui Bonito isso aqui hein mano, bonitão Café de Paris Caraca isso é um restaurante velho Olha só, um restaurante Mano que louco Ah, tem um cara mergulhando ali Nossa que top Que lugar bonito Chegamos aqui olha Eu acho que a entrada é aqui Acho que é aqui Aqui tem um Um Gueri-gueri aqui Tipo um monumento Mais ou menos como é Alto pra caramba Alto pra caramba Vamos ver se a entrada é ali Vamos perguntar Vamos ver se a entrada é ali Cheio de turista Deve ser Com certeza Bom, pegamos essa filhinha aqui Trocamos nossos ingressos virtuais Por ingressos físicos Tá aqui E vamos lá né cara Mas eu queria ir de elevador Não é pé não né 150 andar a pé O velho morre Ser velho é foda Por aqui Oh Aqui ó Chamaram acho que são nossos fãs Ah pode tirar Ah muito obrigado Já tava voltando com o ar mesmo Ae É perfeito Oi Eu consegui ser bonita Lângula 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 Obrigada Ah ela me achou linda Ela falou Será que é de graça Ou vai custar 300 Uma bacaterna de 450 reais Aqui ó Um protótipo Aqui é um protótipo Eu quero ir ali ó Ali na ponta Ali no cume Você sabe que aqui nessa torre Só o cume interessa né Só o cú te interessa Cume O cume Ah o cume interessa O cume é a parte mais alta É o cume Ah Deixa desse safado Ah tá com pouco andar Graças a Deus né O bagulho é o elevador bala Parece a minha idade Quer dizer pra baixo né No caso a minha iria pra cima É no caso aquela Só espero que esse elevador Não dê um piripaco Quando a gente vai dentro Só isso Vai morrer Aí cabe três pessoas Nossa É uma van Olha uma van 11 pessoas É um elevador ok Beleza Vamos entrar naquele elevador O cara falou que isso aqui É não sei quantos km por hora Só em um minuto Só que em um minuto Sobre tudo É muito rápido Um minuto só Um minuto só Quantos por hora é 10 metros por segundo 36 km por hora Nossa senhora Precisava falar um palavrão Se quer desmonetizar no vídeo Você já tem muito dinheiro mesmo Ah obrigado É Tá bom Meu Deus Meu Deus Eu tenho medo de passar por aqui Só que abre bem na hora Ah meu Deus Nossa o vírus até meio fechado Daqui a pouco cai morro Aqui Estamos no cume Quer dizer Tem algo mais além Mas não dá pra subir pra lá Só que cara Eu tenho medo até de chegar ali Olha Olha Esse aqui é ok Não sei o que parece Mano Cara Eu fico imaginando como um cara subiu aqui E ficou construindo Com a brisa do Que pedreiro foda É um pedreiro foda O cara é foda patroa Vamos rapaziada Chegamos aqui no topo do mundo Dá uma olhada a visão Aqui ó A galerinha fica toda aqui Tirando foto Turistando E dá uma olhada a visão desse trem Mano Saber que tudo isso aqui era um deserto Tudo era deserto Os caras construíram tudo Abriram o mar Fizeram tudo aqui Dá uma olhada Olha a altura desse trem E ali onde Kirino tá Vocês vão ver só o que tem Aqui onde Kirino não tá Olha Olha a piscina que tem lá Não E tem pessoas lá Tem? Será? Não Tem pessoas Com certeza Olha ali Olha umas ilhazinhas Mano Olha que louco Aquele prédio é gigante Mas esse aqui Tem em cima de tudo Cara, olha Não é muito louco É muito foda Muito foda Muito foda É a visão mais alta Que acho que eu vou ver Na minha vida Antes de morrer Depois que eu morrer Eu espero que eu fique Pra lá ainda Né? Tudo indica Que talvez eu vá pra lá Mas você tem salvação ainda Você acha? Eu acho que sim De qualquer forma Por enquanto O mais alto que eu posso chegar É isso Exceto quando eu tô num avião Claro, né? Essas coisas Mas em terra É isso É o melhor do que nada Nossa, parece um castelo Parece um bagulho de brinquedo Um palácio de brinquedo Imagina alguém tomando um banho Lá de piscina Agora, peladaço Olha esse prédio Senta aqui, ó Senta aqui Vou sentar Vou tirar fotos O Kirinão mostrando Como é prestativo Tirando foto da galera Aqui, ó Dando uma força Pra rapaziada Se os caras tiveram sorte De pedir foto pra mim Porque se é uma coisa Que eu faço bem É foto E olha lá E é o máximo É um babaca O Kirin achou um negócio aqui O que é isso? É um manche? É, parece que vou pilotar uma coisa Cara, isso aqui é o... Não tava dando pra ver nada Só um reflexo Não dá pra ver nada Esotéricamente Mostra o nome dos prédios, ó É Você vai apontando Vai mostrando Você vai apontando É genial Só que não dá pra ver nada É, genial Só que, né Cara, gostaram com tanta coisa Mas não gostaram com uma tela É um reflexo É isso Você chega nessa merda Não funciona Bom, pessoal Esse aqui foi o vídeo A gente mostrando aí A visão do Burj Khalifa A torre mais alta do mundo Espero que tenham curtido Se curtiu Já deixa o seu like aí Aquele like maroto Se inscreva Todo dia Vídeo no canal, hein Estão curtindo? Deixem nos comentários O que mais vocês querem ver E, ó Próximo vídeo Vai ser do aquário Tem um aquário aqui no shopping Parece que a gente vai entrar no túnel Dentro do aquário Vai ter um monte de peixe Sereia Só espero que tenha baleias orcas Porque eu amo baleias orcas Nossa, ele só fala de baleia orca E tem sereia também Tem sereia? Tem sereia Tem tritão Parece veredico, hein? Próximo vídeo tá aí Amanhã Confira com a gente Beijo Se inscreve Ativa o sininho pra não perder E é nóis Ai, papai Tchau